Mais uma vez era droga, Oloares, mais uma apreensão de droga no estado de Goiás. Essa vez uma ocorrência aí feita pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF, na BR-364, em Jatai. Esse carro foi parado com placa de Rondônia, estava vindo lá do estado de Rondônia, da cidade de Giparaná, e segundo o pessoal que estava no veículo, seguiriam para Belo Horizonte e Minas Gerais. Quando foi feita a abordagem, encontrou-se ali droga. E não era pouca droga não, viu? Pelo que se soma até agora, que se estima, um prejuízo aí de cerca de 4 milhões de reais para o tráfico. Está aqui comigo o inspetor Newton Moraes, que vai dar mais detalhes sobre a ocorrência. Era três pessoas no carro, né, inspetor? Boa tarde. Boa tarde a você, uma garota de 17 anos, um condutor 27, o motorista, o parceiro de 47. De acordo com informações que os policiais colheram lá na hora, eles estavam nervosos com informações bem contraditórias, o que fez a polícia suspeitar que alguma coisa está errada. De repente, um fala que vem de um canto, o outro foi do outro lugar. Isso aí já fez com que a polícia desse uma busca geral no veículo. E daí foram encontrados 21 quilos de pasta base e cloridrato. Como você mesmo adiantou, essa droga hoje avaliada em cerca de 4 milhões de reais. Agora, o que preocupa muito, Branquinho, é exatamente esse trecho que agora, de uma vez por outra, se tornou um ponto de transporte, de busca, de uma certa forma, para o país inteiro. Por quê? Você tem os países sul-americanos produtores dessa droga e tem os estados de Mato Grosso que, querendo ou não, vão ter que usar as rodovias do sudoeste goiano. Ali você tem a 060, a 364, a 158, fora as estaduais. Agora, o mais importante é lembrar, existe uma força-tarefa, uma troca de informação, de conhecimento entre as polícias que atuam naquela região, casos da Polícia Civil, Federal, Rodoviária Federal e Militar. Só para você ter uma ideia, nós fizemos um balanço aí, nessa manhã, já chega a mais de 4 toneladas de drogas só nesses 4 primeiros meses do ano. E o pior, cocaína é o que mais tem sido aprendido. Olha só que tem um valor muito maior, né? Muito maior. Nesse caso aí foi a pasta base, né? Que eles usam ali para fazer, encher com muito mais coisa e fazer a droga render. E o cloridato, o que é? A própria cocaína? É uma outra parte do produto, de uma qualidade, uma maior, outra menor. Ou seja, de qualquer forma, é cocaína. Ou seja, produtos que vão ser transformados nessa cocaína que vai para o mercado. Agora, é bom lembrar, as polícias estão irmanadas, essa força-tarefa tem trabalhado muito, essa troca de informação, a inteligência entre as polícias tem contribuído muito. Se você fizer uma somatória desses 20 mil quilômetros de rodovias que o Estado tem, é essa droga que entra nessa região que passa a ser distribuída para o país inteiro. Por isso, essa força-tarefa envolvendo todas as polícias para coibir o tráfico de drogas em Goiás. Obrigado, espetor Neu. Tolores, 4 toneladas de droga aí, só nesses 4 primeiros meses do ano. Um terço do ano aí, 4 toneladas de droga. É muita droga. Esse pessoal vinha de Rondônia, ia para Belo Horizonte, falaram aí que tinham recebido mil reais, ia receber mais 5, só, né? 6 mil reais no total aí para transportar. Uma informação importante, Branquinho e Oloares, e a todos que nos acompanham, analisando esses números que a gente pegou agora há pouco, de 45 prisões nesses 4 primeiros meses do ano, está agora quase 80 prisões. Então, o número de pessoas flagradas. Dobrando. Quase dobrando. Olha só, hein? Quantidade de droga chegando aí no Estado, porque o Estado de Goiás, como ele é no meio, no coração do Brasil, né, Oloares, como a gente sempre fala, ele é um modal, acaba sendo um modal de transporte que liga para outras regiões, fora o Distrito Federal, que está aqui dentro também, que acaba também sendo um grande mercado consumidor, pela quantidade de pessoas que tem também, e pelo poder aquisitivo das pessoas que vivem lá.